Música Bom, estamos aqui hoje para apresentar mais um vídeo dessa minha jornada aqui na Espanha para a graduação de Shidoshi e tenho a felicidade de dividir com vocês hoje essa entrevista com o professor doutor Sérgio Botelho ele é doutor em catálise pela Universidade Federal da Bahia e tem pós-doutorado pela Universidade de Poitiers na França é uma pessoa que tem experiência profissional em processos e análises químicas industriais e petroquímicas e em tratamento de água foi professor da UFG, da PUC e da UEG também atuou como conselheiro durante 10 anos do Conselho Regional de Química da região Goiás essa 12ª região atualmente ele está como orientador e professor do programa de mestrado profissional e tecnologia de processos sustentáveis do UFG que abrange a área de engenharia, tecnologia e gestão coordena projetos internacionais de ciência e tecnologia ambiental financiada pela União Europeia então de forma que nós vimos que a entrevista hoje não vai ser fácil, por isso eu preparei na noite anterior um questionário para que possamos entender essa linha de raciocínio e atuação que o professor Sérgio tem ele está comigo aqui hoje na Espanha também estudando para a graduação de Chiluche eu queria completar também, partindo justamente dessa conclusão que você coloca Giovanni que eu sou um homem de tecnologia e pelo fato de ser uma tecnologia nós temos um pensamento muito focado em resultados em bem de consumo que tem um valor agregado então o que me fez estudar ou verticalizar o meu conhecimento para a abstração ou seja para o equilíbrio tanto equilíbrio natureza, meio ambiente como o meu próprio equilíbrio o equilíbrio físico e espiritual porque com isso nós abrimos outras fronteiras de raciocínio para criar para criar para conhecer ferramentas e expandir o nosso conhecimento não só no mundo material como no nosso mundo espiritual porque nós sabemos muito bem que o mundo que vivemos é um mundo de energia nós próprios somos energias condensadas se nós somos energias condensadas não dá para dissociar tecnologia com o desenvolvimento intelectual e o desenvolvimento espiritual senão nossa capacidade de criar nossa capacidade de fazer vai estar completamente truncada bom de antemão quero agradecer o senhor por ser meu orientador na universidade no lado profissional e por estender essa mão de amizade para mim no lado pessoal me orientando nos mais diversos momentos da minha vida realmente um mestre que eu carrego durante a minha jornada mas professor a gente sabe bem que atualmente existe um déficit de energia e que o mundo não consegue suprir essa demanda por esses grandes conglomerados nós vimos que no seu currículo é justamente a área que o senhor trabalha como é que o senhor vê o Brasil no que diz respeito à sustentabilidade energética? boa pergunta eu queria agradecer pelo fato de estar aqui sendo entrevistado para um ex-aluno meu e fazendo os estudos para graduação dos idosos também e a sua pergunta é bem pertinente Giovanni porque nós sabemos que para um crescimento econômico de um país é necessário que se tenha a compatibilidade de demanda energética e também um nível de tecnologia que consiga abarcar essa energia que está sendo demandada para que se transforme em bem de consumo e bem-estar social também o Brasil hoje nós temos um déficit de em torno de 45% de energia necessária para o crescimento do país em termos de indústria em termos de crescimento econômico e é um exemplo bem claro que eu tenho vivido lá em Goiás pelo fato de ter cidades com grande potencial de crescimento mas que a distribuição pública de energia não satisfaz essa demanda então o Brasil está partindo para as energias renováveis que é a energia solar energia eólica e energia de biomassa para suprir essa demanda então o governo tem investido recursos de pesquisa e desenvolvimento justamente para que se desenvolva esse tipo de tecnologia no nosso país é sabido que nós temos um grande potencial de produção de energia elétrica a partir da energia solar e a partir da energia eólica também que no Brasil hoje é pouco explorada professor dentro desses projetos internacionais que eu coordeno e participo a Alemanha faz parte desse contexto? sim inclusive é um dos nossos maiores parceiros a Alemanha a Alemanha hoje possui em torno de 2.200 plantas de biogás em pleno funcionamento conheço algumas e também ele explora a Alemanha explora energia eólica e energia também de energia solar o conjunto dessas três energias renováveis corresponde a 33% da demanda de energia que a Alemanha consome hoje em dia e o nosso projeto que é chamado No Waste é um projeto que envolve a França a Alemanha a Finlândia Marrocos China e Brasil onde o nosso maior parceiro o nosso parceiro que já tem 10 anos de cooperação com a minha instituição é a Alemanha da Universidade de Berkenfield de Trier é uma universidade milenar que tem um grande aporte tecnológico para poder facilitar essa troca de conhecimentos e fomentar a produção de energia elétrica e energia calorífica no nosso país a partir da utilização de biomassa desde a gaseificação da biomassa produção de gás natural e gás de síntese também o gás de síntese deixa eu explicar que é um gás que é a base das transformações químicas onde a partir desse gás de síntese que é o hidrogênio o monóxido de carbono nós conseguimos fazer a produção de muitas outras substâncias químicas que é a base hoje da indústria petroquímica professor a gente muito se está falando sobre energias renováveis bom mas antes de falar propriamente disso você pode falar para a gente quais são os impasses das tecnologias atuais no meio ambiente o grande impasse para que seja viável a utilização de energia renovável é o investimento o chamado payback que é necessário que se tenha o investimento e o retorno desse investimento para que se cubra os custos e se tenha lucro ninguém vai fazer investimento algum se não tiver o retorno do investimento então o payback é o principal fator utilizado no cálculo da utilização de uma nova tecnologia e as energias renováveis elas vêm como uma energia a mais que supri uma necessidade como vai suprir uma necessidade é necessário realmente a busca o desenvolvimento de novas tecnologias para que ela se torne viável e isso tem sido feito no Brasil de uma forma não tão acelerada como na Alemanha que a Alemanha decidiu após o acidente de Fukushima abandonar paulatinamente o uso da energia nuclear que era dita uma energia limpa mas nós sabemos muito bem que a energia desse aporte é de difícil controle eu vivo numa cidade Goiânia que é uma cidade que sofreu um acidente nuclear que foi o terceiro maior acidente nuclear do mundo então Goiânia passou por traumas terríveis baseado justamente nesse tipo de acidente que ocorreu na década de 80 que hoje tem uma cicatriz na cidade hoje ela é uma cicatriz na cidade o acidente nuclear por isso mais ainda as pessoas se preocupam principalmente os pesquisadores da área acadêmica de buscar novas tecnologias de reduzir o consumo energético e estar utilizando também produtos materiais que acelerem as reações químicas de transformação por isso a minha área catálise que ela tem o objetivo justamente de reduzir o consumo de energia para produzir bem de consumo ou produtos ou materiais que possam ser utilizados como matéria-prima para produzir bem de consumo bom professor a gente então entende sabe que existe uma rede de pesquisa que tem uma grande magnitude de ação no Brasil o que que motivou o Brasil a fomentar essa rede de pesquisa e dentro dessa pergunta já colocando o governo ele dá apoio real para essa rede de pesquisa sim o governo nos últimos 10 anos tem dado o apoio necessário para editar de fomento a pesquisa incentivando pesquisadores a sair do Brasil e a busca de tecnologias compatíveis fora do Brasil é o caso que nós temos com a Alemanha e o que mais fomentou a pesquisa o investimento do nosso governo em conseguir novas tecnologias de aproveitamento de energias renováveis é justamente porque a centralização de produção de energias com hidroelétrica tem um grande ponto negativo que é a distribuição se perde grande quantidade de energia na distribuição dessa energia por um país de dimensão continental como o Brasil então se fala não mas a produção do biogás é muito pouca energia comparada com a energia hidroelétrica só que a grande vantagem do biogás por exemplo que é uma energia renovável é que se pode produzir energia próximo aos locais de consumo reduzindo assim a perda de energia na distribuição então que se tem a perda de distribuição a dissipação de calor e a dissipação pela resistência do próprio condutor e isso realmente aumenta os custos da energia no consumo bom a gente viu pela apresentação do currículo do senhor que o senhor já trabalhou na parte de indústria química e petroquímica né e o que que motivou o senhor ter um foco na sua pesquisa hoje com recursos renováveis hoje se fala muito de materiais renováveis materiais biodegradáveis que a indústria petroquímica até se dispõe a produzir só que o foco da indústria petroquímica não é a produção de materiais renováveis ou materiais biodegradáveis porque na verdade para se produzir esses materiais é necessário que se feche um ciclo e esse ciclo significa que esse material possa ser reutilizado reaproveitado e reciclado e nós sabemos bem que existem muitos materiais que são produzidos pela indústria petroquímica que não tem essa propriedade então partindo do raciocínio que utilizamos recursos naturais que possam ser reutilizados reaproveitados e reciclados que nós extraímos esse recurso natural da natureza naturalmente que nós fazemos a transformação dessa matéria prima de origem natural usamos esse produto final no nosso dia a dia e daí esse material quando não tem mais uso para o nosso consumo nós temos várias possibilidades de descarte desse material ou descarte para fim de reciclo ou reutilização ou material que por si só possa retornar a origem para produzir outros bens de consumo então partindo desse raciocínio a gente não está utilizando mais uma fonte que seria esgotável que é o petróleo nós estamos utilizando fontes que a gente pode utilizar próprias técnicas agrícolas ou técnicas de manejo para fechar um ciclo de carbono reduzindo assim o aquecimento global e as moléculas e as substâncias que são responsáveis por esse aquecimento que são os compostos halogenados e também compostos que ao se recomporem eles aumentam a biomassa de produção de metano ou outros produtos que comprometem a camada de ozônio ou produtos que venham provocar o aquecimento global bom eu espero que vocês tenham aprendido tanto quanto eu tenho aprendido aqui com os meus professores e espero que vocês tenham aproveitado essa pequena palestra com o professor Sérgio e possam agora fazer o que eu estou fazendo também entrar no novo nível de questionamento porque nesses questionamentos diários que a gente tem nessa movimentação que nós temos de nos questionar é que a gente pode dar um passo melhor para melhorar não só o mundo mas a gente mesmo bom mais uma vez eu quero agradecer então e espero que vocês possam acompanhar essa nossa jornada aqui porque na verdade eu não estou sozinho estou como eu disse com o professor Sérgio para a graduação de 2 muito obrigado